Você se comprou, você tem o outro também Passa na mão na cabecinha, sim é meu bem Você se comprou, você tem o outro também Passa na mão na cabecinha, sim é meu bem Você se comprou, você tem o outro também Passa na mão lá em cima Uma alegria, eu quero só um bebe Destruindo de bela, ela é da mãe Você não tem turinha, eu quero ser vencedor São Os Coryson na cidadeira Este um vencedor, eu cancel ler na cidadeira Você se comprou, você tem o outro também Passa na mão na cabecinha, sim é meu bem Masести do braço e do outro também Passa na cabeça, sim é meu bem Você se comprou, você tem o outro também Passa na mão na cabecinha, sim é meu bem Eu disse que eu tava com tudo pra ver que só não vai aparecer Duas galerinhas, eu quero um sal pra mim Esse swing de determinado, ela é pra voar Você não se torna, eu quero um pentecer O sal não vai, na sombra da batida Esse swing de rua, eu tô no corpo pra tirar O sal não vai, na sombra da batida Esse swing de rua, eu tô no corpo pra tirar Você se torna, tá sendo outro também Passando na camisinha, se eu morro Você se torna, tá sendo outro também Passando na camisinha, se eu morro Você se torna, tá sendo outro também Passando na mão lá em cima Duas galerinhas, eu quero um sal pra mim Se ela vai errar, eu tô no meu lugar de caralho Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Se ela vai errar, eu tô no meu lugar Obrigado.